Óleos essenciais para ciático O que usar? 5 gotas de óleo essencial de pimenta preta 5 gotas de óleo essencial de abeto siberiano 5 gotas de óleo essencial de wintergreen 50 gotas de óleo de coco Como usar? Misture os óleos essenciais de pimenta preta, abeto siberiano e wintergreen ao óleo de coco Se preferir, coloque a mistura num frasco Rolon de 10 ml de cor escura Aplique a mistura sobre a área afetada várias vezes ao dia Aplique uma a três gotas de incenso ou líbano, sempre viva, capim-limão, gerânio e abeto de bálsamo no local do ciático e na perna, duas a três vezes ao dia O óleo essencial de bergamota é um poderoso anti-inflamatório que pode ajudar a aliviar a dor em sua fonte Que geralmente é na parte inferior da coluna e não nas nádegas, quadris ou pernas onde ocorrem as câimbras Aplique três ou quatro gotas de óleo essencial de bergamota diretamente na parte inferior da coluna Seguido de algumas gotas do óleo transportador para prevenir a inflamação Se for necessário, repita esse procedimento algumas vezes ao dia Especialmente após um bom alongamento ou um banho quente A duração do tratamento vai depender da individualidade de cada paciente Mas sempre consulte o médico se os sintomas persistirem por muito tempo Somente devemos ingerir óleos essenciais com elevado grau de pureza E que sejam recomendados pelo fabricante Diga de onde você é Deixe seu depoimento sobre o uso dos óleos essenciais nos comentários Nossa recomendação deu o resultado esperado? Você teria outra sugestão de uso? Obrigado por compartilhar com a gente e com todos a sua experiência com as gotinhas do bem Até breve em mais um vídeo de GCM Vida Saudável